O borboletário da Exalc foi construído com a finalidade de manter e estudar diversas espécies de borboletas encontradas na natureza. Instalado próximo às bordas da mata natural, sua estrutura é revestida com telas de sombrite, que permite a entrada de luz de forma a simular um ambiente natural. No interior, existem plantas que servem para a alimentação das lagartas e das diversas espécies alimentadas e plantas com flores que produzem néctar para a alimentação dos adultos, as borboletas. Para o bom desenvolvimento do borboletário, é necessário acompanhar o ciclo de cada espécie, desde a postura, que é recolhida da planta hospedeira e levada para um berçário, onde após a eclosão, as lagartas são criadas até a fase de pulpa e a emergência dos adultos, que serão soltos no borboletário. As borboletas livres são atraídas para as áreas próximas do borboletário, onde são mantidas plantas, alimento e flores, nas quais as fêmeas geralmente ovipositam, proporcionando às vezes a obtenção de ovos de diversas espécies do ambiente, e assim o ciclo continua no berçário.